Entender, Everton, o que que levou você a se apaixonar por falar de finanças, principalmente finanças pessoais? Você estudou contabilidade, assim como eu, eu nunca, assim, eu fiz consultoria durante um bom tempo, estava aqui te falando, consultoria empresarial, né? Meu foco sempre foi em empresas, eu nunca consegui abrir esse olhar e falar, cara, eu posso trabalhar com a pessoa física, no sentido de finanças, obviamente. O que que levou você a gostar dessa área e querer ir pra essa área de uma forma mais profunda? Falar sobre finanças pessoais foi algo que sempre me chamou atenção pela minha criação mesmo, né? Meus pais sempre foram muito, sempre me educou financeiramente, me mostrando pra mim que se eu quisesse ter alguma coisa, eu teria que ter meu objetivo e saber o que eu precisaria fazer pra conquistar aquilo, né? E eu vi que muitas pessoas que estavam ao meu redor tinham muita dificuldade em conquistar as coisas. Sempre, ah, não consigo juntar o dinheiro, sempre, ah, não tenho dinheiro, sempre estou endividado. Então eu percebi, peraí, né? Eu consigo e eu posso ajudar essas pessoas. E é algo que eu gosto mesmo, porque eu percebo que, eu sempre falo, né, pros meus alunos, não é sobre o produto ou serviço que você entrega, é sobre a transformação que você gera na vida da pessoa. E eu consigo, e isso é perceptível, a partir da educação financeira, o quanto isso muda a vida dela. Pode não ser no curto prazo, no médio prazo, mas, se você tem uma inteligência financeira sobre os seus recursos, saber gerir eles, isso, consequentemente, no seu futuro, você vai conseguir ter o poder de escolha, que é algo que poucas pessoas têm hoje em dia, né? Escolher estar aqui ou estar ali. Sim. Então, você só vai conseguir ter o poder de escolha na sua vida se você conseguir, de fato, entender e priorizar por objetivos. Então, o que me motivou mesmo foi, de fato, poder trazer pras pessoas esse conhecimento do que elas podem fazer no futuro. Então, a educação financeira, pra mim, de fato, sempre foi essa questão de o que eu posso fazer pra ajudar as pessoas. Legal, muito bom. Isso aí, tá bom.